Ela é bandida Ela é bandida Mas que bebê, deixa ela passar Se ela gosta de vagabundo, ela vai colar Deixa ela dançar, a vontade, perder a linha Mini, saia curtinha, tapa com a mão pra não ver a calcinha E ela vai, sobe, desce casa amiga Tropa de camarote, whisky, a reveria Só bonitão, mosquite bem trajado Pesadão de ouro e relógio importado E ela dança, olhando pra mim Chamo com o dedo e ela vem, olhando pra mim Me abraça sorrindo, pegando no meu pescoço Beijo com sabor de vodka house Me deixa louco, menina Tu é a cara do bandido Toda patricinha e quer fumar um comigo Ela é do condomínio E eu moro na quebra Mas quer se aventurar, ela pira nos favela Ela é bandida Só no olhar te fisga Só vai de camarote, salto Alta e sainha toda Tatuado, uma delícia Não vai se apegar, por quê? Ela é bandida Só no olhar te fisga Só vai de camarote, salto Alta e sainha toda Tatuado, uma delícia Não vai se apegar, por quê? Maravilha Além de linda, torce pro timão Gatinha, assim tu rouba meu coração Toda maquiada O batom super vermelho Pra sair com ela É uma hora Em frente o espelho Ela é bandida E gosta de jogar Patricinha metida De Juliette no meu carona Foto com minha camisa Com os meus cordão de ouro No Instagram é modinha No TikTok é estouro No meio das amigas Ela é destaque Ela é o real rap Vive o Thug Love Segura o revólver Fazendo pose pro espelho Na cama Ela é demais Só de lingerie preto De trança no cabelo Despreocupada com o mundo Ela vive do seu jeito Aí, foda-se tudo Menina bandida Achou que ia roubar meu coração Tomei logo o seu de assalto Thug Love paixão Ela é bandida Só no olhar te fisga Só vai de camarote Salto alto e sainha Toda tatuada Uma delícia de mina Não vai se apegar Porque Ela é bandida Só no olhar te fisga Só vai de camarote Salto alto e sainha Toda tatuada Uma delícia de mina Não vai se apegar Porque Invento recorde Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma